O que eu vou me dar, que Deus dobrará. Estão viernes, cedo da tarde, eu estarei em meu altar para atender. Não é que pagar nada. Oito da noite, eu vou me pensar na hora de milagres. Eu já vise uma concentração, o pé milagres de milagres. E o que eu tocará, que ele manda o coração. O que eu estou fazendo, eu estou fazendo participação em todos os dias. Eu estou liberado, sanado e desigualdade.